Olá meninos, espero que esteja tudo bem convosco e com a vossa família, espero que estejam em casa a se divertir e a estudarem, claro. Vamos tratar do tema de São Valentim, vamos ter o vídeo a seguir dividido em 3 fases, a primeira fase vou ser eu a cantar com o musical, depois vamos ter a fase em que eu vos vou ensinar a cantar a música e depois vamos ter a terceira fase em que temos um vídeo sem voz. 1, 2, 3, já está a chegar, este ano vou-me preparar, no São Valentim vais ter tudo aquilo que mereces ter, levar-te a jantar para podermos estar a sós, até já tenho um presente perfeito para te oferecer, vou levar-te a um sítio com vista a dar-te uma linda flor, no dia dos namorados nós andamos de mãos dadas como deve ser, e quando acordares e para o lado olhares, vais perceber que é melhor que qualquer sonho teu. na verdade espero para sempre, nunca me esqueça que é São Valentim este ano sei que não vai ser diferente, só o meu e teu quero te ajudar e fazer todo o discurso, em que falo de amor e como o anel digo quero ser teu noivo, quero te levar-te a conhecer os meus avós e a passar um fim de semana no e quando acordares e para o lado olhares, vais perceber que é melhor que qualquer sonho teu. na verdade espero para sempre, nunca me esqueça que é São Valentim. este ano sei que não vai ser diferente, só o meu e teu na verdade espero para sempre, nunca me esqueça que é São Valentim este ano sei que não vai ser diferente, só o meu e teu e como ouviram no vídeo a música não é muito fácil, mas nós conseguimos até porque já conseguimos coisas bem piores, vamos fazer então, eu vou fazer agora tudo muito lentamente, vocês em casa se quiserem podem fazer a frase como fazíamos eu faço a frase, vocês depois repetem, é só meterem pausa no computador não esquecem de tentar sempre afinar e tentar ter uma colocação da boca correta ou seja, ter cuidado com a língua, sempre bem flat e vamos então lá começar, é verdade, eu vou começar com estrofe, pré-refrão, refrão, estrofe, pré-refrão, refrão não esquecendo que na segunda vez repete-se duas vezes o refrão, ok? vamos lá então começar já está a chegar este ano vou me preparar no São Valentim vais ter tudo aquilo que mereces ter vou levar-te a jantar vou levar-te a jantar para podermos estar a sós até já tenho o presente perfeito para te oferecer vou levar-te a um sítio com vista e dar-te uma linda flor no dia dos namorados andamos de mãos dadas como deve ser e quando acordares e para o lado olhares vais perceber que é melhor que qualquer sonho teu refrão na verdade espero para sempre nunca me esqueça que é São Valentim está no sei que não vai ser diferente só meu e teu quero me ajoelhar e fazer todo um discurso em que falo de amor e com o anel digo quero ser teu noivo quero te levar a conhecer os meus avós e a passar um fim de semana no gerês e quando acordares e para o lado olhares vais perceber que é melhor que qualquer sonho teu na verdade espero para sempre nunca me esqueça que é São Valentim está no sei que não vai ser diferente só meu e teu pronto está aqui feito agora vocês fazem assim lentamente e depois a seguir eu vou pôr outro outro vídeo com a parte da letra com a letra e com a parte instrumental sem voz para vocês treinarem espero que consigam espero que gostem e até à música de carnaval com vocês um, dois, treze e até a música de carnaval com vocês e até a música de carnaval com vocês e até a música de carnaval com vocês Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto